E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribasulo HD. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. Se inscreva no canal, bora lá reagir às batalhas. Bora, 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 bora. Se inscreva no canal, bora, 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 bora. Se inscreva no canal, bora, 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 bora. Se inscreva no canal, bora, 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 bora. Se inscreva no canal, bora, 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 b Olha bem pro resultado, começando a virar o jogo Então cuidado irmão, eu penso avante Me desculpa filho do cante, tá sendo arrogante Até porque irmão, essa é habilidade O seu apito, ela determina a minha qualidade Você é um vacilão Eu sei que o jogo não acabou não Isso é tipo o canto do mundo, cuzão Embapê ficando feliz até o mexe acabar com a prorrogação E esse é o proceder, você que tá sendo arrogante Pela história o Embapê tá sendo você Até porque irmão, eu sou mexido no grafite Porque você tá com muito M, fudendo com o teu time Eu tô fudendo com o meu time Calma, 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 seu verso não foi sublime Eu sou o Embapê, pode ir lá Porque quando eu tô inspirado, é difícil de pegar É improvisada, né? É difícil de pegar Porque você é criança animada Até porque é o Hip Hop, ele vai bater Quando ele tá sozinho, o jogo ele não resolve Eu sou a criança animada Que desde menor tá fazendo improvisada Eu não sou criança animada, eu invito Eu quero troféu, não precisa me dar Eu te conquisto Que bagulho louco Como você conquista? Aqui empujando o jogo Até porque irmão é essa cultura Igual que você fez Que você empujou uma organização por causa de um erro de prefeitura E agregando seus neurônios Como se fosse um choque de realidade Eu vou acabando com seus sonhos Até porque irmão, você se fudeu Agora botou por bebe Não me garanto, esse campo sempre foi meu Até porque irmão, eu só faço isso com rima e construção Deixando você aqui em estado até vegetativo Esse é meu objetivo, faço improvisação Por isso que a sua cara hoje é que vai parar no chão O bubefe é você? Você tem certeza disso? Eu vou ter que rebater Pois bem antes eu dominava essa batida E coloquei 10 milhões e isso vale minha vida Então tá no silêncio Eu venho pra bater E realmente Eu venho pra rebater Primeiro round duvidoso Dou um salve com a NASA É a energia do poliseu contaminando minha casa É geral, irmãs e três, dois, um Tá vendo? Quando o jogador aqui tá instabilizado Quando pra bater ele aqui não tá focado Por isso que eu tô batendo e você apanhando Você tá jogando em casa e só você tá reclamando Só você tá reclamando Cês tão entendendo o que o cara tá falando Eu não tô focado, câmera tá focando Então eu ajeito o angulógrafo e te apanhando Que nem te burra Falta bem direito Eu tava me levando uma surra Porque aqui no Paulo O que eu faço é o meu compromisso É você que tá apanhado E o primeiro round provou isso Pode ir para E o bom eu apanhando não foi em primeiro lugar Foi no primeiro round Eu venho pra levar Só igual grid Eu levanto pra depois de derrubar Esse belo improviso Você é grid Eu sou Rob O que tu sabe aprender é o comigo Até porque em mal é rima Tá boa Ou você esqueceu na norte Quem que é o tal do rock em balcão? Ele é o rock e eu sou o grid Ele que domina Eu domino o beat Realmente você é o rock e pode crer Com o meu ao de chegar Você tem que morrer Você tinha disso Isso só prova que você não me ganha Enquanto eu sou o bicho É por isso que agora eu te mostro Que é tipo o jogo do bicho Ou seja, pra Siena ter um almoço Vai ser só na hora que eu tiro o cochilo Que eu tiro o cochilo Então agora cochila Ele tá achando que é o rei da selva Mas na minha frente virou chinchila Você virou chinchila Tá mentindo a mentira Você tá com dor na conta Caralho, olha o peso da sua mochila É o peso da minha mochila que ele quer falar Por isso, mano, você falou merda Ou seja, é sempre até o último soldado Mas você me entende de guerra É por isso que agora o Savin Com certeza vai morrer sozinho Meus amigos podem morrer aqui na terra Mas eles vão viver em mim Ele não é um rima Calmo, eu vou falar Agora tá gritando no meu ouvido A gente tá querendo apelar Eu sou o primeiro desafiado Como homem entendo Vai se fuder O primeiro a sair Você já entende O primeiro a matar E o último a morrer O primeiro a matar O último a morrer Sem maldade Eu rimo por nós Se eu tô gritando Eu tenho direito Até porque irmão Eu também nasci com voz Sim, eu tô gritando Quando eu mando a rima Sempre eu tô gritando Em cima do palco Porque da hoje eu vim A gente tem que gritar Porque eu já passei da voz E a gente sempre apanha calado Isso é pra apanha calado Mas é melhor você apanhar gritando Pra apanhar do mesmo jeito, aliado Eu não sei o que que você tá gritando Tá parecendo o ar, cadela com dengue Essa é sua mochila Eu sou o professor Kunamata Apanha baixo nele Apanha baixo nele Sem maldade mal Você acostuma Você tá falando Que o professor Kunamata Me desculpa Eu sem professor Entendeu porra nenhuma É por isso que agora Eu te mostro meu mano Como você Maldade O verso é oriundo Você esqueceu Das contradições da vida Ou seja Você paga de professor E hoje você tá aprendendo Com aluno É, eu tô aprendendo Com aluno Com aluno Eu aprendi minhas dores Porque às vezes Vocês sabem ditado Que às vezes O aluno é o menos professores E é por isso que eu aprendi Em cada sua Em cada beat E diga da sua Que eu levei Eu aprendi A espancar o grafite É o meu marido Parabéns Ô seu fudido Sempre que você Colar aqui Muito bem recebi O seu tininho Até o hotel A noite paga E nós se quando Que a gente Contra até a água Mas tudo bem Acontece meu parceiro É, é normal É do Rio de Janeiro Mas pode pá E sua batalha me banhou Agora o oprimido Vem matar o opressor Só que minha rima improvisada É por isso que eu consigo Hoje eu dou risada E é na cara do perigo Cusão Eu vim pra fazer improvisação Para com a organização E não para comigo Valeu Falou que falta água Contagia Cheguei 12 horas Eu saí depois meio dia Falou que te valhou Aqui você baba ovo Família o opressor Sem a cor do seu povo Esse papo Nós tá falando de batalha Eu sou arrombado Não falo mesmo com você não Levanta o papel Vou falar com o original Cadê o Nelson? Se a rima quer decorar Desse cara quer me mandar Tá contando o quanto a dela Acha que cê vai me ganhar Cê quer falar de outro cara Pra mim cê dá o bastante Fala com o original Então manda vir o cante Ele recebeu ela Ele falou que eu gosto do panela Ah, vai tomar do corima mesmo Pimenta do dos outros É refreço Eu tô decorada Só que a três dele foi decorada Dá pra você tentar mandar uma improvisada Só que hoje você se fudeu Eu sou do coliseu Futura de preto Essa casa também tem a eu Eu falando E o batatinho gritando Calma, calma meu parceiro Você não tá rimando O justiço da panela Cê vai sentir na pele Cara, só vou que pega a toalha Pro WM 5, 2, 3, 2, 1 Eu tô rima decorada E o cara não me atacou Sinceramente, acho que cê tá de caô Cê quer rima com os outros Então tá fácil Aí bando de baba ovo Traz o cachorro pro Tavio E o rapaziada Foi só o primeiro áudio Quando o cachorro não bate mais asa Trago a rima que sempre em brasa Só que a resposta hoje vai do que o peito Respeito que você tá na sua casa Pra você meio sem decorada A verdade é insensatez O dado seu time é um prazo Que tomou uma força abandonou vocês E nós também Não precisa sem gritar Não precisa sem ouvir Mas de qualquer forma eu vi demonstrar Todo meu trabalho de MC Por isso que esse cara é um cuzão Deixa fácil ver se improvisado Que hoje eu não uso na decorada Chamado um branco ou taça no meu lado De novo esse papo De novo eu respondo Isso é batalha ou arrombado Ô rapaziada Pode trazer um cachorro pra mim Não, não, não Pode ficar esse Eu enterro sozinho Que coisa chata Você é um atalho Que é vara do prado Você é um arrombado O prado lá ganhou E foi sujeito homem Quem apanhou e abandonou o time Foi o Johnny O Johnny Perdendo roubada no RJ Até nos três jurados Dois era carioca Só um zero jurado E ainda mesmo assim Eu partindo aqui em você que seu jurado Põe em mim Sinceramente no respeito Seu pacueta é o que me deu o cisto Sabe que meu jurado vou ter você Diferente do seu meu jurado é justo Porque eu não falo que você é um fusão Até porque pode ser sequela Já tem outro estado arrumado Eu te dei o seu jurado Sem policial e o panela Opa, acho que não é isso que eu tô vendo Acho que o jogo tá virando Tá batalha sendo, eu tô vencendo Já que o seu jurado é tão justo Mano, aí que eu tenho dó Pega você e ele aí Deixa bem justinho Que eu enterro os dois e um caixão só Caralho do meu chão não bate mais nada Trago a rima que sempre em brasa Só que a resposta hoje vai no tubento Respeito que você tá na sua casa Lá você veio sem decorada A verdade é isso, essa três Tudo é do seu time e é um prazo Que tomou uma força, não tomou vocês Então tá bem Me precisa sem gritar Me precisa sem ouvir Mas de qualquer forma eu vi demonstrar Todo o meu trabalho de MC Por isso que esse cara é um fusão Deixa fácil ver se improvisado Me fogeu no usão na decorada Mas o branco está no meu lado De novo esse papo De novo eu respondo Isso é batalha ou arrombado Como rapaziada Pode trazer um cachorro pra mim Não, não, não pode ficar esse Eu enterro sozinho Que coisa chata você é um otário Que vara do Prado Você é um arrombado O Prado lá ganhou E foi sujeito homem Quem apanhou e abandonou o time Foi o Johnny O Johnny perdendo roubado no O RJ Até nos três jurados Dois era carioca Com o cara um jurado E ainda mesmo assim Eu batido assim Você que seu jurado Põe em mim Sinceramente não respeito Seu batueta tem o que me deu um cisco Claro que minha jurada Eu vou ter você Diferente do seu Meu jurado é justo Porque eu não falo Que você é um fusão Até porque Eu vou ter você Sem fã Já tenho o estado Arrombado Eu te dei o seu jurado Sem policial e o panela Opa Acho que não é isso Que eu tô vendo Acho que o jogo tá virando Na batalha Você não tá vencendo Já que o seu jurado É tão justo Mano Aí que eu tenho dó Pega você e ele Aí deixa bem justinho Que eu enterro Os dois e um cachorro só 3, 2, 1 Viva! Você sabe bem Meu mano Que hoje você para no chão Hoje você para no chão É Essa do seu campeão Só que você tá putido irmão Que hoje você espalha na contramão Pode avisar pra Deus Que que já morreu Essa última oração Última oração Eu tô ouvindo Eu digo amém Eu falo amém Esses dois não são ninguém Eu tô roubando o infinito Rápido a lope do nó Viva! Você sabe que eu faço a minha receita Ele atirou Recarreguei Tom bom bom Tem que Tom bom bom Tem que Tom bem Tom bom Tom bom Tom bom Tom bom Ele foi que tu no chão Só que eu achei na verdade Meu mano Você sabe que onde você não E não vou É Quando eu fiz aqui milhares E perdoa Sabe que eu tô ouvindo Eu Tô tentando Só que você sabe que Eu sou do infinito Ok Ok Sabe mano Que eu já te ensinei Falei sobre milhares E mei Parabas E rimo pra minha coroa Qual é a sensação de você Ser humilhado na frente de mil pessoas Viva! 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 Dizem que eu tô humilhado Na frente de vocês E daí Eu fui humilhado Na frente de um milha O meu filho vai te falar Que na minha vez Eu não fui humilhado Você que já fui amassado Eu sou humilhado na frente de vários Eu vou ser exaltado Eu tô no limite Que eu passo o fim Obrigado meu Deus Por hoje eu tô aqui Eu esperei Tá suave Esse agora que é uma laje Vai a última oração E eu tô um primeiro milagre Olha o que que estás no céu Mas de esses caras tá longe Pois ele não cumpre o papel Ele falou que 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 Então mano eu vou além Só falto ou fala Ok, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Quem bom, quem bom Tá fio, bom Tá fio, bom Tá fio, bom Quem bom Cês sabe que Cê vai entender Eu não faço você Tá ligado, camarada Eu não faço você Tá ligado Que eu tô na tensão Na verdade é Bom, bom Vai perder para o filho Dos ilusões Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, eu faço também Aí não tem mais que eu faço No amor Eu sou de mim Faça porra de você Faça o mano que é forte Ele é o inútil Eu sou assassino E eu sou o novo Filho do canter Fim do canter Esse aqui é a qualidade Eu eu encontrei Durastarece Norte Mas cê é a pendão Que é Pete Vol De verdade Ah E mais de três Dois Um Faz o carinha Seja muito atrás Eu me lembro Não nega Se eu era tanto Tem papel aí Sem MC Que sobe Cuida e é Stro gather автом É Porque não Eu não posso De nada que eu falo, por isso não vai no carrinho, vai que é sempre louca O pivete que não tava deixando os atrai, vai o topa do cu e cala sua boca E aí, J.B., tava no coedas do topo Só que eu sou sujo, eu sou de graça, tirei com o fim do louco Nessa fase eu vou se espera um pouco, tá ligado mano, eu louco forte Desde quando eu tava pro sorteio, eu sonhava em ganhar minha primeira norte Tá bom, tá pra deitar, tá falando muito mais, tá na batalha Poetas nos outros, eu vou recadar com o P.K. Ai, gente, eu levante, ai meu mano, eu sou assassino Eu tô matando o Liofim e o Lino, hoje a gente separa os homens dos meninos Tá ligado, meu mano, que eu bato aqui hoje, cê não inocou Ele até chegou na minha frente e o mano fez speed flow Só que aqui tá fudido, hoje é que eu tô na vida P.K. Quem é que você trafou? Fui quem quiser que o impede contra o Cante do nada você copiou Ela até falou do Cante, e pro Cante você manda lembrança Sem eu tirar o ovo do cara, tá babando o ovo à distância Cê sabe que não vamos ver que é por isso que eu mando que você se fudeu Na batalha eu já mando o povo, faço o Joe, cê sabe bem, se comprometeu Até porque hoje morre, parceiro vai pra bala É filho da Levi que respeita o rei do Tchulala Respeita o rei do Tchulala Isso aqui não é sem passo de fala, sua culpa é o impeachment Seu palhaço, você é o maluco e hoje termina em pedaços Vai pra mim, vai pra mim, vai pra mim 3, 2, 1, rima Yoga, hoje você não vai ser o problema pra medir a sua surra Vai precisar de uma trena, pois quando eu fizer rima Agora dispara, vai medir os versos e o número que eu vou jogar na cara de Verso que eu mando, por isso que agora pode ter certeza que eu vou respirar Enquanto eu respiro pra pegar o tempo do beat É o tempo da minha rima pra fazer você parar De respirar também porque agora cê tá morto E o que sobra somente é seu corpo Até porque eu vou rimar com calma Vai sobrar o corpo e o resto mortais vai subir a alma Ok, 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 ok Tá, vem com vontade, não contagem, mas em 3, 2, 1 Eu não sou um problema, porque eu só tenho visão Eu só faço essa parada, eu só cumpro minha missão Não trema, cê falou que yoga não é problema Eu não sou um problema, meu freestyle é solução E aí, bota sua cara no chão Falou que vai jogar na cara do seu próprio irmão Como é que você joga na cara da sua missão? Se eu sou um monstro, tenho rosto e coração Igual o resto da sua lei Não vou anotar, sinceramente, hoje eu te boto no seu lugar Sou meu corpo que sobra, eu rimo com calma O meu corpo já morreu, o que tá rimando já é minha alma E aí, tá bom, cê quer mais? Eu faço esse freestyle e por isso cê vai pra trás Vira um beat que cê sabe, tanto faz Não sei se continua, mas agora eu sou essa gang Eu nem pensei em nada, só deixo fluir Cê falou que era pra eu pegar a pena Mas eu sou bem grande e impossível de medir Tipo o universo, faço o meu verso Sinceramente, eu vou compactar Tipo o universo, era tão pequeno Então olha hoje o tamanho que tá intenso Sabe que eu sou propenso Por isso eu passo a visão Falei de universo porque eu uso o verso Olha a gravidade da situação Aí, sabe que eu sou mais sagaz Sinceramente, por isso que essa é a parada A gravidade da situação Se tu assaltar grave, cê morre, perna Tá suave, parceiro Por isso que agora cê para na mão Do universo é pequeno, mas também É como se fosse até putão Até porque cê não entende Que agora, meu mano, eu vou mostrando nessa teta Sendo enxergado pequeno ou maior Putão nunca deixou de ser planeta Meu Deus é Essa que é a fita, meu mano Por isso que agora me escuta Como a questão de rima, mano Cê sabe que nessa daqui é sua disputa Ele tá rimando com a alma É óbvio porque é seu velório Apresenta-se você a alma Ou já lhe vim citar o purgatório Por isso que agora são meus ideais Cê falou de solução Mas eu mostro que os meus versos são reais Na verdade, meu mano Por isso que agora, como eu disse, são ideais Posso versos confusos Às vezes conflitos Mas pelo menos são letais Pão, 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 pão Como o putão, eu também faço R.E.P Eles vão me enxergar Mas às vezes não vão me ver Por isso que agora Você me escutou Não sou pequeno em yoga Eu sou maior do que você Pensa que eu sou Cê tá de brincadeira Eu sou Saturno Cê é putão Pensei que cê era uma poeira Ela fala de putão Vai perder nesse free Putão não é planeta E ela não é MC Realmente eu sou atleta Eu não sou MC Eu sou uma artista completa Essa aqui é a vida E essa em regressa Levantou a poeira Terri e veste Fez sucesso Fez sucesso Então você me respeite Pra mim ser patricinha Eu te chamo de Cláudia Leite Eu invente o São Paulo Ela tá nessa guerra Você quer ser baiana Eu te convido Pra minha terra Eu não quero ser baiana E admito por favor Irmão pra ganhar de mim Chama lá seu salvador Aê Pimentinha apareceu Dênis Patricinha cola na minha quebrada E vou tá sem tênis Eu vou voltar sem tênis Pra mim você é maneiro Pra mim não tem problema Eu curto quem é no pé Chamei o salvador E ele se opõe Salvador e MC Yoga Cê perde pra qualquer um dos dois É mal que meu parceiro Tá no cuirizão resisto Quem você acha que eu sou Pra comparar com a força de Cristo Ei parceiro Cê tá tampando Você não é uma entidade Você só é um ser humano Eu sou um mero humano E isso não é ruim Me faz a semelhança Cristo é irmãozinho a mim Eu sou igual a ele E agora sem cair Salvador cê perdeu Pede ajuda pro senhor Pum 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 Vai deixando o like e se inscrever no canal, rapaziada. Todo dia eu vou no canal no meu slogan, só bora. O Yuri vai se barrer, batalha dada. Vai deixando o like. Eu aproveito meu final, antes de chegar a semana. Por isso que eu tô mudando, eu vou ser inteligência. Sou o Ronaldo, o cabelo zoado, hoje virou tendência. Pode ser a prepotência que não tava nos antigos, quando eu ia ver a essência. Por isso hoje em dia, te falo, irmão, que eu sou guri, eu sou gaúcho. Qual dos dois quer um... Qual dos dois quer um, irmão? Cê não termina, eu termino. Cê fez a terminação, eu sou homem, eu sou menino. Eu não sei, mas eu tô na trilha. Jesus é um homem de verdade. O Pinóquio me ensinou a ser um menino de mentira. Mas ainda era de madeira. Eu vejo reverso que se assinou a dúvida e ainda precisam de uma mamadeira. E eu te falo, mano, que eu tava a manhã inteira pensando que eu ia encontrar soldado. Cheguei aqui e vi só um buraco na trincheira. Eu também vi só um buraco na trincheira. Eu não quero ser um fraco nessa primeira. Ou seja, faço o legado, menino de madeira. Sou feito pelo mesmo material do objeto que fui crucificado. Bate palma, bate palma, vai. E mais em três, dois, dois, dois. Faço uma rima bacana, mas não eu me sinto na nirvana na semana. Por isso que eu vivo nessa batida. Sou birma da de rock, eu sou mamando assassina. A minha morte justificou minha vida. Ou seja, eu sou legítimo e crítico. O meu rap é mais íntimo. Meus movimentos de contão histórias. Eu sou um emício e um mímico. Isso é mímico. No minuto que eu fiz minha arquiva, você te censou. E por isso que hoje o Barreto me botou da cama e se inspirou. Eu já não quero mais saber de ficar contentado. Eu quero a vitória na minha mão. Eu já fiz as melhores alunos, mas isso não é o suficiente. Hoje eu vim fazer campeão. Então saia campeão, meu mano. Pois o que eu vim fazer aqui foi resolver minhas próprias pretas. Sou birma da de rock, eu sou. Eu tenho roses, pois com o queim rosa na ponta dessas escompensas. Quem iria eu sempre me atirar, meu mano? Ou melhor, mudei de força, pois esse é meu dilema. Percebi que eu sou o sistema feitado. Porque quanto é horrível, eu quero a queda do sistema. Você tá entendendo? Por isso que agora, mano, aqui em cima desse palco eu tô desenvolvendo. Eu tô ensinando, mas eu sou o professor autodidata. Ao mesmo tempo que eu me vejo aprendendo. Mano, você não tá compreendendo? Que a sua rima é precária. Ele veio com o fãzinho de mímico e acabou preso na sua caixa imaginária. Quem quer ser imaginária? Se for a minha caixa dentária, por isso que eu não posso esperar. Já que eu sou mímico, eu me prejo na minha própria caixa. Ou seja, só eu posso libertar. É isso que eu quero transformar. E é por isso que Nex não é glamourosa. E eu não vou escutar com a rosa na ponta da escopeta. A giração que deram, eu vou ter escopeta na minha rosa. E você falou que você era mímico, que o Buri te imitou. Mas a gente aprendeu junto. Por isso, meu mano, eu garanto que o sol é eletricidade. E hoje eu possuo o seu disjuntor. Você vai ter que me aprender hoje aqui comigo. Por isso, agora, mano, vou falar. Sabe o que eu sou? Eu sou o Mímico. Eu sou o Charlie Chave que aprendeu a gritar. Eu também aprendeu a gritar. Por isso, de um moleque é barreto. É de Ribeirão Preto. Eu também sou o Charlie Chave mesmo aprendendo a gritar. Ainda me sinto preto. Por isso, eu tô mudando a minha trajetória. Sobre disjuntor, eu fiz minha poesia. A batalha é uma resistência de chuveiro. Se nós explorarmos, eu tomo um banho de água preto. Vá! 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 Mas o dia que é um banho de água fria, comendo o que veio de um Ribeirão Preto. Isso é o nome de um rio. O que eu vejo ao meu redor, sou tipo putas de hype, parecem cadelas no cio. O que eu quero falar pra ti, meu bando, é que agora você pra mim tá bem rancista. Charlie Chave não era preso, ele era branco. Você via ver se branco porque a cidade era assim. A cidade era assim. Mas desse jeito mesmo, por isso eu bato rap com amor. O Charlie Chave era branco, ele não era preto. Mas pela tela ser preta e branca, não enxergaram minha cor. Entendeu? Isso é a visão que eu tô passando, por isso que eu sou inteligente. O que eu quero um banho de água fria, hoje eu vou ser campeão, é um sonho de água quente. É um sonho de água quente, mas agora mano eu te falo que você não é essa peca, eu paguei a hipoteca. O que que é um sonho de água quente? Quem tomou já de caneca, te falo, eu já vou levar pra minha cabeça. Por isso agora eu sou o professor, eu sou o Charlie Chave. E eu vim pra tempos modernos derrubar cada um dos grandes ditadores. Sustentado, meu reino na coroa, se eu perder ela eu não perdo meu trono. Eu não bebi a caneca, só o café, pra poder perder as noites de sono. Pra poder escrever minhas poesias, esse preço eu não paguei de graça. Veio água estrenando minha poesia, eu me estingo no meu quarto, mas não vejo que é na praça. Não vejo que é na praça, por isso que agora, irmão. Eu só sei que eu não tô dentro do quarto, porque embaixo do palco eu sei que não existe vídeo papão. Ao contrário do meu quarto, e eu transformei em vinha, foi olhando o bicho papão embaixo da minha cama, que eu me transformei papá folhinha. Eu também te papá folhinha, mas isso é um trabalho de formiga, então eu me sinto antes. E eu decidi deixar esse operário pra começar a fazer minha rima, entendeu? Essa é que eu parar, sobre bicho papão, bicho papão. Até do lixo nasci foi, pois as minhas feridas, os lixos sarão. Você falou me amando de você para de ser um operário, quando começou a viragem, madou. Eu admiro seu ponto de vista, mas eu discordo dele, porque eu sinto a minha dor. Eu deixei de ser um operário, mas eu sou operário, e pra poder viver de malandragem. Só que eu não tô dentro de fábrica, colhida, documentos. O que mudou foi só as engrenagens, só as engrenagens. Foi só minha mensagem, por isso que eu não sinto mais medo. Eu não tenho trampo, mas eu trabalho com rap, sou mais comprometido do que os meus amigos que têm um emprego. Ou seja, quando eu faço um filme é pra você ver. É desse jeito, mano, pra você me entender. Eles me mudaram, cadê sua carteira de trabalho? É meu olho, puta, filha, seu TRT. Meu parceiro me falou, sua vida é pra minha mamão, por isso que agora você se engana. Porque olha pra você, sua gente é livre, e eu preciso trabalhar, tipo, 5 de 8 horas por semana. Aí ele falou, pra você tá mais fácil, e olha pra mim, por que nós não desiste? E eu falei, ao contrário de você, eu sou meu próprio padrão, padrão mais chato que existe. É mesmo, o moleque te trampava, falou, rap não é trampo, então se esforce. E sobre CLT, construções literárias, transforme-se. Isso que eu desejo, esse é teu beijo, é isso que eu quero, por isso que eu falo do meu desejo. Judas não traiu só como web facada, saiu como um beijo. Com certeza, esse beijo era no rosto, me deu desgosto, porque antes lavou o pé. Aí, meu mano, isso daí é o que separa, quem será o rei do sede, quem será o zé do zé. Ah, vem cadar, minha mãe chegou nela, e com todo respeito, ela falou, meu filho é engenheiro. Minha mãe falou, o meu não é, só que ele também faz consultão do mesmo jeito. Faça o palmo, graças a Deus. Tempo sem arrastar asa, desafiei você pra você apoiar na sua casa. Pois sei que aqui também, você é muito respeitado. De todos os cantos, do RJ, no meu estado. Mas não dá nada não, hoje eu tô para jogar. Eu nem tava no time, mas vieram me convocar. Você é monstro, só que eu obrigo a te lembrar. Que você nunca arruma nada quando o pai tá. Depende, ô idiota. Lembra que isso é batalha. Tudo que vai e volta. Até porque, cê sabe, fala oposta. Eu sei que aqui eu sou percebida. A casa não é só sua, a casa é nossa. Tá bom? Sem lembra disso, sem irmos conformes. Quando a casa é nossa, eu também dou as ordens. E uma coisa que você esqueceu, eu vou lembrar. Como a casa é nossa, dá exemplo. E tinha um pé no sofá. Eu não tinha dois com um pé no sofá. Eu não tô dentro de casa, eu sempre tô a trabalhar. Porque pra minha doença, não existe remédio. Alguns constroem a casa, outros sobem em outro prédio. Só que você se fudeu. Alguns constroem a casa, por isso que eu posso falar que esse barraco é meu. Ou seja, é por isso que cê perde por uma piseira. Assim eu tenho meu castelo, príncipe do gueto, meu castelo de madeira. Essa rima aí, parceiro, eu mandei no nacional. No mesmo ano que eu te tirei do estadual. Você tem o seu barraco, Big Dark te ataca. Só que na noite eu vim pra chutar o pau da barraca. E você é um babaca, chuta o pau da barraca. Por isso que agora tá chovendo punchline na sua cara. É por isso que agora eu te mostro. Pra que você não tá entendendo? É frio a terra da garoa, chuta a barraca e fica no sereno. Chuta a barraca e fica no sereno. Ô meu parceiro, eu já cresci assim. Se tá chovendo punchline em mim, pode vir que eu peguei em mim. Chove punchline, que eu sou muito maior. Manda as tuas melhores rimas, que eu devolvo bem melhor. Meu garfoque, porque eu amo o que tá fazendo. Você não tá demonstrando ter todo esse talento. É igual o sol do Nalcink, eu escutei esses dias na quebrada. Já diz o ditado, o Golte sem raiva é só uma cabra. Um argumento matando os oponentes que acham que eu sou divertimento. Eu não sou divertimento em qualquer evento. Toda vez eu faço mensagem, eu sou um ensinamento. E é pra matar o oponente, independente do fim. Olha pra essas paredes e perceba que eu sempre estive aqui. Não é só a presença, entende? Eu não encontro o sol, encontro o beat, toda a mente. Você pode pensar ontem, amanhã, ou até de repente. Você querendo ou não, sempre votar na sua mente. Pode entrar na minha mente, ela segue minha. Por isso que o Big Mike não perde a linha. Ele fala que pelo grafite sempre esteve aqui. Até chegar o bichador pra latinha. E bicha, agora, por isso que eu sou a camisa. Parceiro, todo cívico que improvisa. Golte sem raiva é uma cabra. Eu não preciso de raiva. Deixa essa porra pra quem precisa. Deixa pra quem precisa. Eu entendo, faço minha parte. Não quero raiva, eu só faço arte. Por isso que o freestyle se tornou o meu ofício. Mesmo sendo difícil, essa cabra hoje vai vir a sacrifício. Eu sou sacrifício, eu tenho certeza. Porque minha cabeça vai em cima da mesa. Eu sou sacrifício, vou me sacrificar. Que é pra o Senhor Jesus abençoar esse lugar. Mas é um doção do cristianismo até onde eu sei. Não faz um sacrifício animal. Por isso, irmão, esse que é o trilho. E tá longe de fazer sacrifício com o próprio filho. Com o próprio filho? Eis a questão. Não faz o sacrifício não? Então pergunta pra Abraão. Quando dá pra paga, não tem por nada de medo. Mas hoje o grafite volta pro Velho Testamento. Voltei pro Velho Testamento. Então entende. Então reclama-se hoje com olho por olho e dente por dente. Tá? Essa é a sua razão. Já que a morte é sem corte, volta a tua é sem perdão. É sem perdão porque eu sou pedão de favela. Arranca todos os meus dentes. E o sorriso é bandela. Você tá vendo só que é dente por dente. E por seu azar, eu vim armado até os pentes. Armado até os pentes. Por isso, meu mano, que eu olho no olho. Dê tudo biolo, armado até os pentes. E eu já te assina de piolho. E é por isso que agora eu te mostro. Contra mim, você se arrependa. Como eu disse que eu mato piolho. Você é uma lenda. E eu sou uma lenda. Você é uma lenda. Mas, meu parceiro, me espera um pouco. Big Mac não é piolho porque ele nunca foi na cabeça dos outros. E é por isso que essa porra de noite é o Delking Dead. No espaço, papiolho, não tem espaço na cabeça de dread. Sem espaço na cabeça de dread. Sem maldade, mal, eu mato no crime. Ou seja, eu já miro na cabeça de aquele Delking Dead. Eu viro no zumbi. E é por isso que agora eu te mostro. Como a rima que inflama é igualzinho ao Delking Dead. Eu sou negro, fuma, então seja zumbi. Eu mato na catana. Você mata na catana. Mas depende de vários lugares. Não confunda o zumbi que você quer matar. Porque eu sou zumbi dos palmares. Porque eu sou zumbi dos hectares. E eu falo essa porra de novo. Zumbi dos palmares. Descendo o quilombo essa noite. Só para de feitar meu povo. Eu não estou de mal com você. Ou seja, eu sou o mal com o X da questão. Ou seja, é por isso que agora eu entro na mente. A gente está na mesma luta. Só que em épocas diferentes. Não. A gente está na mesma luta. Na mesma época e era. No mesmo lugar. Na mesma noite. Na mesma atmosfera. Me desculpa, travada, negão. Essa folha é a indivisão. Já que você é o X da questão. Eu divido o seu corpo e eu passo pra ação. Mas a pração. Eu não vou agulhar. Ou muito pelo contrário. Me corrigindo. Eu não vou reclamar. Em coração de segundos. Todo seu intelecto. Eu posso entornar. Você faz a divisão. Porque a favela ensina. Tem que dividir. Pra depois multiplicar. E eu posso até compartilhar. Eu posso até multiplicar. Só que tem que estar vendo. Quem chega na sonda. Quem também vai ajudar. Eu fiz a divisão. Eu fiz quando chegou a minha vez. Eu tô passando o time do Coriseu. Eu chamo isso de regra de presa. Tchau, barulho. Rapaziada. E mais de 3, 2, 1. E lá. Tempo frio, chuvoso. Já vou deixando o tempo lombado. Hoje é pra amassar os otários. Pelo comete o emocionado. É desse jeito. Porque mano. Vamos só pensar o cruzão. Seu cara era uma pente de culpa. Mas é regra de ser campeão. Você tem atenção. Igual uma tela, chuva e escada. Cês tão sem antena, tão sem sinal. Por isso o do Prado chega no palco. Tipo atividade paranormal. Deu pra ver que já tá chovendo. Simpa, é um clima lombado. Só que aqui é o que tô rimando. Acho que é o clima do Prado. É o clima do Prado. Porque esses caras hoje. Com certeza vão sair amassados. É. Eu não pergunto a saber se é meu mano. Sabe a diferença entre clima e tempo. Que não é o que cê deixa baixo. Tempo rimando que cê tá perdendo. Um, dois, três, dois, três, dois, três. Não, não sou emocionado. Sou o cara que tá improvisado. Te mando rap. Que é papo reto. E quem me escuta tá seducionado. Cê ligado que tá chovendo. Já te batiam, seu moleque. Esse daqui é o clima do Prado. Uma, só pra dar pra luz do Prado. Amorim, sabe por que que eu tô matando? Ele é o tempo do Prado. Amorim, ele tava decorando. Eu sou racional e o tempo tá fechando. É de Jesus chorou. Quando me viu, irmão, dó. Agora eu tô na sessão. Fazendo improviso. O bolo feito de improvisação. Jesus chorou. Quando me viu no som. Você me olhou. E até fiz o perdão. Faço improviso. Vai tomando um clube. O tempo tá fechado. O céu não tá azul. Esse papo aqui, eu vou falar pra tu. Feche o tempo que é groque. Eu sou filho da Maju. Bate palma aí, meu irmão. O Brasil tá jogando pela noite. Toma soco no pote. O Brasil tá louca. Equipe lá tá falando. O Brasil tá jogando certo que o tempo fechou. O tempo já fechou. E só porque você não fecha a boca. Praça. Esse daqui, mano, eu vou bater. Porque meu freestyle representa esse step. Aí, se eu veja melhor. Você me usa só. Porque meu nome não é Samuel. Meu nome é do rap. A atividade para normal. Olha esse cordão. Essa aqui tá exigindo. Então me chama de contratire. A chuva tá caindo. E copos tão subindo. Oh, tudo que eu faço. Tá levada. Você não entendeu? Que eu tô na bombosta. Me chamo alto, deu o chute do dragão. É o que é uma geração. Vou nas cenas de apostas. É. Vou nas cenas de apostas. Porque a minha aposta é de um garoto sábio. Esse daqui tá fazendo um freestyle. Vem numa lírica que tá saindo do lábio. Hum. Mostro que o freestyle é babo. Essa aqui eu já sou ágil. Esse daqui tá falando que pode ser coisa ruim. Só que você é coisa ruim. Mas ganhar tá muito fácil. Vamos lá. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vai ficar no fundo da cama rasa Ele vai escrever o nome na lápide Olha como que esse cara é um moleque Prado e maço, mas tá escrito Morra de velhice depois de matando o rap Tá ligado que agora você não fez Vai matar o do rap, o sistema também quer Só que isso nunca fez Você fez um jardim do Eden Eu tô procurando mais amores Jardim do Eden é pecado, só troca da gente Sou jardim das cores Faixa a voz e cora no seu lugar Porque você não se confondeu Pra gente te entender A vent não é o jardim das cores Então saiba a vent é o jardim do JP Tá ligado que agora você já termina a base A vida termina com o homem Você termina com o prato e bato na próxima fase Não, foi o que você vai perder Porque o Tatis é o jovem do dito Ele falou que ele é o Eden Isso aqui eu tô técnico, JP com o Barreto Eu tenho um arsenal Hoje você percebeu porque eu sou inteligente O Zubi é tudo, então que tal? O Blanco vs o Zubi O Hip Hop tá na mente Ai, 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 ai Tá de palma Então, rapaziada É isso, rapaziada É isso E o próximo vídeo também será Quer dizer, o próximo vídeo Irei colocar algumas batalhas novas Para vocês É isso, tamo junto É nóis Falou O rimas logado aqui T45 E aí Tchau.